Você é um moleque, pô. Você é pichurucu, você é pichurucu, você é pichurucu, você é viruleito. Tô sem clã, rapaziada. Cadê meu clã? E aí, galera? Beleza, Diego lá na área trazendo mais um super vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês, revelar algo pra vocês bombásticos aí do mundo de Mifor, mano. Algo surpreendente relacionado a essa guerra monstruosa que tá acontecendo entre a Alia S.A. e a DTM, mano. Eu tenho super informações, aconteceram algumas coisas nessa última semana. Algumas informações chegaram até mim. E tô sem clã, rapaziada. Cadê meu clã? Por que eu tô sem clã? Quero saber. Vocês estão ligados aí, mano. Eu sei que vocês estão ligados nesse meme aí. Todo mundo que acompanha o Mifor tá ligado nesse meme. E eu vou conversar com você agora sobre tudo que tá acontecendo. Inclusive sobre a minha nova NFT, essa que é minha. Eu adquiri. Quero conversar com vocês sobre esses detalhes aí. E, mano, tem muita traição, muita coisa acontecendo. E essa guerra tá só no começo, beleza? Então vem comigo que esse vídeo tá bom demais. Gouve de paracaixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos? Tem aqui reidoscoins.com.br. Rapaziada, cadê meu clã, mano? Tô aqui com a minha nova NFT. Aquela capivara já devolvi, né? Pro deputado. Foi deputado. Muito obrigado. Bota capivara pra nadar. Que agora eu tô com a minha NFT aqui, né? A Nil Diegola. Tá ligado? É o novo Diegola, né, rapaziada? Que a gente vai tá indo pra cima. Fazer umas batalhas aí. Tá aqui, né? A nossa NFTzinha aqui, rapaziada. Tá bem bonitinha e tal. Tem um poderzinho aqui, dá pra ficar com um poder interessante. Vamos lá, né, rapaziada? Tá quase full épica aqui e tem muita coisa pra gente conversar. Não é sobre a NFT que eu quero conversar com vocês, tá, rapaziada? É sobre o que aconteceu desde o meu último vídeo. Onde eu falei pra vocês que ia lutar pelo lado da Alia S.A. Lembrando que eu nunca fui da Alia S.A. Eu nem tenho o contato da galera ali, da galera que, né, são os líderes da Alia S.A. Mas, né, tem pessoas que andam comigo, que tem contato deles, né? E tem pessoas que tem essas informações, tem o áudios, né, gravados aí de várias reuniões. Aonde, né, chegou o meu conhecimento que tudo que eles estavam prometendo pra resistência à NA, que é essa galera, que é a minha galera, que tava no NA, que tava lutando contra a DTM ali por várias vezes. Galera, lembrando, quando eu falo DTM e S.A., não que a S.A. seja a mocinha e a DTM a vilão, ou que a DTM seja o mocinho e a Alia S.A. o vilão, tá, rapaziada? Sim que a gente tá de um lado, eles tão do outro. A gente vai lá brigar, a gente vai bater, trocar PVP, isso tá bom demais, né? Eu fiz vários amigos dentro da DTM, como eu falei no último vídeo. Tem alguns amigos dentro da área S.A. que sempre me respeitaram, mas, né, rapaziada, o que chegou pra mim foi o seguinte, alguns líderes de alguns servidores estão expulsando membros da S.A. do seu clã, tá? Estão expulsando, por quê? Eles não estão cumprindo com aquilo que era o prometido, aquilo de lutar junto, de igual pra igual. Nossa, nós vamos ir pra aí pra ajudar vocês a bater na DTM, pra ajudar vocês a movimentarem o jogo. Era o que a gente queria, tá? Lembrando que quando eu fui me juntar, tá, em nenhum momento, né, se alguém tiver essa informação, pode botar aí, pode botar aí, eu não vou processar aqui, aqui tá minha palavra, não vou processar ninguém, não vou botar nada. Pode botar aí, o dia que eu pedir um castelo pra alguém, falei, não, eu quero isso, quero um pagamento, nunca pedi nada pra ninguém. O que eu queria era movimentar o jogo e trazer conteúdo pra vocês, rapaziada. Isso, ir pra guerrinha ali e tal, movimentar, até porque eu fui em busca dessa NFT pra isso, tá? Eu já tô buildando aqui já, ó, buildando o X dela, tô começando a dar aquela upada aí, ó, o pé, a constituição pro 10, vou botar ela pro 11, né, correr atrás, já tô começando a dar uma avançada na constituição dela aqui, né, rapaziada? E galera, galera, tudo que eles prometeram foi por água abaixo, né, eu vou explicar pra vocês todos os detalhes. Por que que todos os líderes aqui do NA, né, não todos, não posso falar por todas as pessoas, mas uma grande, né, rapaziada que tava abrigando a galera da Alia S.A. resolveu, né, correr aí disso tudo. Primeiramente que eles falaram que iam vir pra cá, né, pra ajudar a gente na batalha e a gente ia ficar aqui, né, com nossos clãs de igual pra igual. E chegou o meu conhecimento que não, que ia ter uma absorvição, porque nós, todos os nossos clãs, virariam med, né? Eu acho que isso aí, mano, não faz sentido. Como que você vai vir de outro servidor, você vai vir pro meu server e eu tenho, né, que mudar o nome do meu clã pro seu, pra essa liderança, pro seu membro ali e seguir as suas regras, já que nós somos de igual pra igual. Eu não consigo ver como isso é legal. Se fosse pra ser assim, era melhor ter continuado com a DTM ali, tá ligado? Tipo, ô, vamos seguir aqui com a DTM sem brigar, né? Já que é pra seguir regras, tanto faz. Da Alia S.A. ou da DTM, pra mim não muda. Como eu falei pra vocês, eu não tenho nada contra um lado nem nada contra o outro. Até porque, da DTM até, sendo bem sincero pra vocês, eu conheço mais pessoas que da Alia S.A. Da Alia S.A. eu tentei entrar em contato já com o repulsor pra conversar com ele. Eu até paguei as mensagens, eu mandei mensagem pra ele no Facebook, comentei até numa postagem dele lá. Falei, pô, cara, eu quero conversar contigo e tal. Ele sempre me ignorou, então, já que pra ele eu sou insignificante, então, esse vídeo aqui pra ele também não vai mudar nada, então, eu acho que não vai ter problema nenhum. Até porque, dele mesmo em si, eu acho que eu não sei nada, né? Até porque eu nunca nem entrei em contato com ele. Mas, eu sei que ele é um dos responsáveis ali pela LSA. Eu não sei de quem foi a decisão de... Os caras vão vir pra cá, vão pedir ajuda da galera do NA ali. A galera do NA vai ter que se virar contra a dominante, vai apanhar pra dominante, e depois que a guerra acabar, vocês, simplesmente, aquela galera que tava ali, que brigou, que sangrou, ela vai virar o clã que invadiu o servidor, tá? Ela não vai ter direito a nada, não vai poder fazer nada, porque, simplesmente, eles vão querer usar a galera do NA como massa de manobra. E, nesse momento que eu descobri isso, né, eu e a galera que tava junto comigo ali, né, a gente tem um pessoal ali da resistência, né, a gente conversou, alguns falaram, não, cara, eu não quero ser massa de manobra da LSA, vim pra LSA, vim pra cá pra me usar, eu não quero, né, a gente é uma guerra, a guerra acontece, essas reviravoltas, diplomacias, e a gente resolveu, né, não estar mais do lado da LSA. Tem uma surpresa pra vocês, da onde eu vou estar lutando, tá? É um servidor, acho que vocês vão gostar pra caramba, tá rolando guerra, né? Chegou esse convite até mim, e, cara, na hora eu falei, mano, eu vou, eu vou, vamos lá, vamos bater, vamos brigar, é um negócio maneiro, é um lado interessante na batalha aí, vai movimentar muito aí esse servidor pra onde eu tô indo também, que já está muito movimentado, se não for um dos mais movimentados que tá rolando nesses últimos dias aí de guerra, mas, rapaziada, era isso que eu queria trazer pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí do que eu tô falando pra vocês. Vocês aceitariam você estar dentro do seu clã lá, né, lutando ali, às vezes há meses, né, contra a dominante? Galera, lembrando, não estou falando da SA ou da NA, estou falando da situação que aconteceu, imagina você tá lutando durante semanas, durante meses, contra a dominante, vem um outro clã de fora e fala assim, cara, vamos se ajudar? Eu quero invadir aí, eu vou te ajudar, depois a gente divide os recursos, né, a gente vê alguma coisa aí e tal, aí tu, pô, não, cara, eu nem quero, tipo, nada demais, eu só quero poder fazer o World Boys, quero, cara, sabe, de vez em quando, pô, poder entrar lá no Vale e fazer um evento dia de quinta-feira, que é um evento bom e tal, não, beleza. Aí os caras estão, ó, tá tranquilo, tá maneiro pra caramba, vamos sim ajudar vocês. Quando, né, sai o áudio da reunião, os caras falam só o seguinte, se liga, ó, vai ter o Merge no SA, tá ligado? E vai juntar a clã, vai juntar a server, né, vai juntar a server e vai ter gente, vai ter líder sem castelo. Eu quero cinco castelas do NA, não quero saber quem tá naquele server. Rapaziada, eu ouvi esses áudios, eu não posso soltar senão eu sou processado. Eu ouvi esses áudios. Vai ter o server, a gente quer cinco, cinco castelas. Aí teve um rapaz lá que falou assim, ó, eu tenho dois lá no SA, sei lá quantos no SA. Eu dou um pra vocês depois que vocês me garantiam um no NA. Que isso? Ó, mas aí, mano, o problema é de vocês. Não sei, cara, e os caras falam, não, porque eu vendo meu baú ali a 500 dólares, o outro baú lá, um Cadol, mas a galera tá, sabe? Em nenhum momento, quando eles estão em reunião entre eles, eles falam da galera que tá ajudando eles. Não, mano, mas, pô, tem que lembrar da galera lá do NA, que, pô, tá lá ajudando a gente. E quando a gente não tá lá com os Megazordes... Porque é isso que eles falam, rapaziada? Eu ouvi isso. Eles sangram, eles invadem, né, na guerra. Aí vai lá, toma o vale. Vão embora. Aí o vale fica ali com a rapaziada do servidor, pá, e, pô, pega um castelo, exemplo, pega um castelo. Quem tá no servidor não sangra, não. Quem fica apanhando a semana toda, quem não farma, quem não upa, quem não evolui, tá ligado? Essa galera, pra eles, essa galera não sangra. Sabe o que eu ouvi da boca de um deles? Nós não somos Robin Hood. Tá chamando a gente de quê? De pobre? Sim. Os caras são ricos pra caralho, mano. Os caras são melhores. Eu sou pobre, mano. Tá ligado? Minha conquistazinha aqui é uma NFT de 160K, tá ligado? Os caras têm uma NFT de 230K, 220 e tantos K, sei lá. Mas não foi esse papo que eles passaram assim que chegaram aqui dentro do nosso servidor. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, eu não tenho um lado. Eu não sou time Aliança, eu não sou time DTM. Mano, eu vou jogar do lado aonde eu me senti confortável de jogar. E do lado da Aliança SA, mano, depois de tudo que eles fizeram, sabe? Deixaram os líderes, eles não queriam dar informações pros líderes que estão brigando por eles durante a semana inteira. Não, não tem que dar informação. Não, a gente vai chegar lá na hora e resolver. O que aconteceu na última guerra, a gente dentro do vale, na guerra, tá se movimentando todo, faltando 5 minutos. Ó, isso aí é por vocês não terem ido no World Boys. Vocês estão punidos. Mano, eu sou pai de família, tenho um montão de pais de família ali, que podia estar com o filho, que podia estar com a esposa, que podia estar com a namorada, com o namorado. Tem um monte de gente ali, cara. Como que você vai dar um castigo, né? Você vai prometer uma coisa, você vai falar da tua palavra de homem, que você vai participar da guerra do vale, que você vai lutar pra tentar conquistar o vale. Faltando 5 minutos você sai. Você é um moleque, pô. Você é pichurucu, você é pichurucu, você é pichurucu, você é pichurucu. Ah, mas eu vou te caçar. Cara, se pra você que fez isso é maneiro, tá? É maneiro. Ah, não, eu vou... Cara, você tá errado, bota a mão na tua consciência. Você fez o... Dezenas de pessoas se deslocarem pra um lugar pra você falar que essas pessoas estão punidas, que elas não têm direito, que isso, que aquilo, tá ligado? Essa parada é pesada, cara. É errado. E por mais defeitos que a DTM tenha, que nenhuma dominante é boazinha. Toda dominante tem suas regras, tem que seguir. Eu nunca vi a DTM fazendo isso, porque sempre quando a DTM fala, ela faz, ela dá a palavra. Eu nunca vi essas traições acontecendo no DTM. Inclusive, a gente em guerra com eles, se matando e tal, trocando ideias, mandando mensagem no chat, te batendo esse papo maneiro, trocando ideia e o PVP rolando. Um cara do clã da DTM ofendeu um dos meus membros, tá ligado? Ofendeu muito pesado, falando da mãe dele e tal. Na hora, foi mandada a mensagem pro líder desse clã e o maluco foi expulso do clã da hora. Já entrou na blacklist da DTM, tá ligado? Isso é palavra. Isso é palavra. Se a galera da Alias A, ela quer conquistar, se ela quer ser respeitada como um clã, não tô falando de força. Porque força, mano, dentro do jogo é só ter dinheiro. Dinheiro, mano, tu tem, beleza. Mas caráter, palavra de homem, não é todo mundo que tem, tá ligado? Se você fala que você vai entrar naquele servidor e você vai ajudar aquela pessoa, e aqueles clãs que tão lá, eles se viram contra a dominante por causa de você. E você mete o pé e deixa eles lá em guerra contra a dominante? Tu não é homem, parceiro. Tu é um garoto, tu é um menino. Você é moleque. Em nenhum momento eu vi um sinal tipo de, pô, mano, verdade, isso foi vacilo. Não, vocês mereceram. Vocês procuraram isso, tá ligado? É, o que a gente fez foi o seguinte, pegar um bando de level, de 80 a level 100, bota aí que não são caras fortes, entrar em guerra, tomar guerra, meu clã, galera, 85, 90, 95, tudo free to play. Entrou na guerra contra a top 1 do server. Morremos pra caramba pra ouvir que a gente tava sendo punido, por isso que a gente ia ficar sem vale. A gente, que eu digo que o vale nem ia ser nosso, né? O vale ia ser do nosso grupo, né? Nem meu clã que ia pegar o vale, a gente ia ganhar nada com isso, tá ligado? Mas ouvi que eles não iam mandar apoio pro nosso servidor, porque a gente tava sendo punido por isso ou aquilo. Em vez de chegar e falar pra gente, olha só, porra, rapaziada, aparece, faz isso, faz aquilo, porque senão, na hora da guerra, a gente não vai apoiar vocês. Então, rapaziada, é um pouco complicado, né? A gente sabe que esse negócio de guerra aí é difícil, tá? É difícil. Não tenho nada contra pessoa X ou pessoa Y, até porque, tá? Até porque, o que acontece? Eu ouvi áudios, tá? Eu ouvi áudios, reconheci algumas vozes, né? Porque eu acompanho muitos aí, reconheci algumas vozes, mas também não reconheci todas. Então, eu não posso falar, pô, quem falou aquilo ali foi ele, quem falou aquilo outro lá foi aquele ali e tal. Não, eu não sei quem foi que falou tudo, mas eu ouvi, né? Tem a gravação da reunião, né? Dá pra ver quem tava na cal. E por mais que o cara ali que eu acompanho, que eu gosto, que eu sou fã, que eu sigo, que eu olho, não foi ele que falou, o outro que falou ali, e ele permitiu, quem cala consente, ninguém aqui é criança, mano. Se eu tô aqui, mano, tem um cara do meu lado, sendo babaca com vocês, eu não vou permitir, tá? Eu vou chegar, vou falar, ó, faz isso não, mano, tá ligado? Pô, tá feião, tem que respeitar o amigo e tal. Pô, sabe o que o cara passou pra poder chegar aqui nessa guerra? Tu sabe se ele veio correndo do trabalho pra participar dessa guerra, pra você falar que ele tá sendo punido? Vai ficar uma semana sem vale pra isso ou pra aquilo? Mano, beleza que fosse ficar uma semana sem vale, tá ligado? Fala assim, ó, rapaziada, não pode, precisa ir pra guerra, não. Que essa semana vocês não vão ter ajuda. Acabou, ó, tranquilo. Chegar faltando 5 minutos, a gente se matando, perdendo XP pra caramba. Perder o chinego, 90% zero no XP. Pra dar uma de superior. Por quê? Porque tu tem um boneco mais forte. Pra mim, continua sendo insignificante, cara. Isso aqui, ó, level, poder, não muda nada aí no caráter da pessoa, tá ligado? Você pode ter aí, level 300, tá ligado? Se tu for uma pessoa baixa, não vai ser o level que vai mudar, beleza? Então, isso aí eu tô falando não é pra uma pessoa ou pra outra, não. Isso eu tô falando é um conselho de vida, tá ligado, geral. Não é porque eu tenho esse rostinho de bebê aqui que eu sou um garoto, tá ligado? Tenho 30 anos na cara, tenho filho, família. E eu sempre prezo por respeitar todo mundo. E é por isso também que eu não quero expor ninguém de nenhuma forma possível, tá? Eu só quero mesmo mostrar pra vocês por que a gente não está do lado da área SA mais nessa guerra, tá bom? A gente não tem lado, tá? No DTM, nem SA. Nós somos um grupo de amigos que resolveram jogar juntos e bater um PVP. Que um grupo chegou pra gente falando que ia dar apoio. E no final de tudo não deu esse apoio, beleza? Compartilha esse vídeo com todo mundo. Manda esse vídeo pra geral pra que cheguem a mais pessoas, tá? Esse aqui acho que é um dos vídeos mais sérios que eu já fiz aqui no canal. Não gostaria de ter vindo fazer esse vídeo. Mas realmente ficou feio da parte deles, tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, é nóis. E fui! E aí